Oh, 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 oh Nascorando ao meu caminho Mas sei que não eu estou sozinho Ta luz me mostra o caminho Me leva pra perto do teu carinho Quando o mundo me faz cair Senhor, meu coração vem acudir Em tuas mãos encontro a paz Tua voz suave me faz capaz Nas asas da fé eu vou voar Na tua presença vou habitar Tua graça me faz levantar Com teu amor irei cantar Entre as ondas eu posso andar Sei que tu não vais me deixar Quando eu clamo ouvir meu grito Teu amor é meu infinito Entre as ondas eu posso andar Sei que tu não vais me deixar Quando eu clamo ouvir meu grito Teu amor é meu infinito Teus braços são meu abrigo Em ti encontro meu destino Cada dia renovas meu ser Em tua palavra eu vou viver Nas asas da fé eu vou voar Na tua presença vou habitar Tua graça me faz levantar Com teu amor irei cantar Nas asas da fé eu vou voar Na tua presença vou habitar Tua graça me faz levantar Com teu amor irei cantar Nas asas da fé eu vou voar Nas asas da fé eu vou voar Nas asas da fé eu vou voar Na tua presença vou habitar Tua graça me faz levantar Com teu amor irei cantar 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 Teus braços são meu abrigo Em Ti encontro meu destino Cada dia renovas meu ser Em Tua palavra eu vou viver Teus braços são meu abrigo Em Tua palavra eu vou viver